Todo mundo indignado, a torcida do Cruzeiro está extremamente insatisfeita com o que o time vem produzindo e principalmente com as tomadas de decisões do treinador. O treinador do Cruzeiro que nos últimos jogos não, na verdade isso já se tornou corriqueiro. As mexidas do treinador têm incomodado muito o torcedor cruzeirense. E surgiu aí até um murmurinho de pedidas de demissão, de pedidas de cabeça do treinador, pedido para o técnico, para a direção tomar uma atitude em relação ao treinador. Poxa, eu acho que isso aí tem muito a ver não. Eu acho que o torcedor precisa, lógico, ele tem todo o direito à sua passionalidade, às suas tomadas de atitude, à sua acreditação, aquilo que ele acha que tem que ser, tem todo o direito. A sua opinião e por aí vai. Porque é torcedor, ele que paga para ser torcedor do clube. Então ele tem que ter esse direito restrito diante do que acontece. Afinal de contas, você está mexendo com a paixão. Então ele tem direito. Nós, às vezes, que somos cronistas profissionais, nós queremos nos posicionar de alguma forma, mas na realidade o que nos rege é a coerência, a mente, a cabeça, a razão. Eu não posso vir para cá com emoção. Às vezes a gente extrapola um pouco e fala o que não deve falar, porque é fala da torcida, e a gente, às vezes, se coloca no lugar do torcedor e fala um monte de coisas aleatórias, posso dizer assim. Mas o torcedor em si não, o torcedor ele fala mesmo. Lógico, a gente está aqui para poder tentar mostrar um outro lado. Talvez o lado que o torcedor não consegue enxergar, por causa de toda a emoção que ele coloca para tomar suas decisões, para falar da equipe, para pôr suas opiniões. E nós, como jornalistas, precisamos ter um pouco mais de passimônia para poder falar. Porém, tem alguns pontos que não dá para a gente simplesmente fingir que não aconteceu. Por exemplo, o Gilberto ter tomado aquela decisão, uma decisão que custou um empate em uma partida que o Cruzeiro lutou, foi aguerrido, foi melhor que o adversário, mais organizado, ficou mais com a bola, finalizou mais, acabou sendo vazado no último segundo de jogo. Não vou aqui falar de arbitragem, que levantou dois minutos a mais ou menos. Não é isso. O que importa é a forma que o Cruzeiro entregou a partida na mão da equipe corintiana. Amanhã, segunda-feira, tem uma reunião extraordinária na Toca da Raposa, com a diretoria do clube e também com os atletas. O que pode acontecer depois da reunião, não sei, sinceramente. Eu espero que tenha uma tomada de decisão diferente dos nossos jogadores. Porque a galera do meio para trás ali, cara, pô... E lá da frente também, os caras estão fazendo a coisa começar a acontecer, mas infelizmente o jogador que veio para poder ter uma voz ativa no grupo, o jogador que veio para poder colocar toda a sua experiência para ajudar a equipe, é o cara que menos tem ajudado. No caso é o Gilberto. E o Gilberto sempre sendo acionado pelo técnico Pepa. Isso incomoda o torcedor, incomoda o cronista, incomoda o repórter, incomoda o comentarista, incomoda todo mundo. Incomoda todo mundo. E quando começa a incomodar a todos, alguma coisa tem que ser feita. Eu recebi uma informação agora há pouco de que o jogador não vai ser convocado para a partida contra o Grêmio. Bom, não sei. A gente vai esperar para ver se se concretiza essa informação. Mas é a informação que a gente tem. Então a gente tem que trabalhar em cima daquilo que a gente consegue apurar. O que se tem agora é reunião, amanhã, insatisfação de parte da direção, da turma interna, de algumas tomadas de decisões do técnico. A paciência com o Gilberto internamente também já acabou. Porque além de não fazer gols, ajuda a tomar e não dá. A gente vinha falando aqui que o Gilberto tem ajudado de alguma forma, que o Gilberto tem corrido, que o Gilberto... Mas acaba que num jogo como o de ontem... Eu quero bater contra uma injustiça que eu estou acompanhando aqui. Eu estou acompanhando de acordo com aquilo que eu tenho capacidade de ver, tá? Sobre o Nicão. Eu acho que o Nicão está sendo meio que injustiçado aí. Acho que tem uma galera que está pegando o Nicão para Cristo porque não gosta do jogador. E eu acho que isso não pode. Eu acho que isso não pode. Eu disse, nem o torcedor. Eu não gosto de fulano, fulano... Não, ele não. O Nicão, nos últimos jogos que ele entrou, depois que ele voltou, que a diretoria... Não foi o Nicão que pediu, viu, gente? A diretoria, em comum acordo com o atleta, conversaram e chegaram no denominador, em um denominador comum, que dizia que o jogador ficaria afastado esperando alguma proposta que o interessasse chegar. Chegaram duas propostas, nenhuma delas interessou o jogador, tiveram outra conversa, e o jogador foi reintegrado ao grupo. Durante esse tempo ele estava treinando normalmente, mas não estava sendo relacionado para as partidas por decisão em comum acordo. Não é... Esse negócio de é o Nicão pediu para não ser relacionado. Isso é mentira. Isso eu posso falar para você com segurança. É mentira. O Nicão não pediu para não ser relacionado. Chegaram em comum acordo, quando o jogador não vinha rendendo, não estava jogando nada mesmo. Não estava jogando nada com a cabeça do Cruzeiro. Chegaram no acordo de que o jogador ficaria afastado até resolver a sua futura situação. Não conseguiu sair, não agradaram as propostas. Duas propostas oficiais chegaram para o jogador, uma do Goiás e a outra do Curitiba. A do Curitiba ele não fechou, não acertou por causa da história que tem com o Atlético Paranaense, e com o Goiás a proposta não agradou. O jogador preferiu permanecer por aqui. Tiveram outra conversa, como eu já disse, foi reintegrado, e depois que ele voltou, ele fez muito mais do que todos os jogos que ele estava fazendo com a camisa do Cruzeiro. O jogador deu a pré-assistência para o gol do Wesley contra o Atlético Paranaense. O jogador deu uma assistência para o Alisson. O Alisson chutou aquela bola na trave, naquele mesmo jogo. Ele deu uma pré-assistência para o Matheus Vital colocar a bola na cabeça do papagaio, do Rafael Elias, que cabeceou o goleiro do Botafogo, fez uma defesa fantástica, e na partida de ontem contra o Corinthians, ele colocou o Robson na cara do gol. Não é um jogador que vai entregar com intensidade, não é um jogador que vai correr o campo todo, não é um jogador que vai correr para marcar, é um jogador que vai cercar ali, vai fazer o máximo que ele puder. Mas com a bola, ele vai tentar, e como vem tentando, deixar os seus companheiros em boas condições para a finalização. Então, injustiça não. Injustiça não. A mesma coisa que acontecia com o Wesley, nós estivemos aqui para poder descaracterizar essas narrativas criadas, e agora é o melhor jogador do time. O Wesley hoje é o melhor jogador do Cruzeiro. Aí, fizeram a mesma coisa com o Rafael Cabral, nós estivemos aqui para poder desconstruir essa narrativa. fizeram com o Júcia, nós estivemos aqui para desconstruir, fizeram com o Neres, nós estivemos aqui para desconstruir, porque não eram verdades. Eram falácias de pessoas que criam birra do jogador, que criam birra de determinada pessoa e fazem fofoca com o nome dela. Eu duvido que você não conheça alguém aí perto da sua casa. Que porque não gosta de alguém, cria fofoca com o nome dele. Duvido que você não conheça. É igualzinho na imprensa. Se o cara não gosta de determinado jogador, ele começa a fazer um monte de fofoca com o nome dele, inventando coisa que não tem. E isso aconteceu demais com o elenco atual do Cruzeiro. E agora, mais uma vez, e agora, mais uma vez, repetindo com o Nicão. Quando ele não jogava nada, ele não estava jogando nada. Agora não. Ele está entrando e entrando bem sim, senhor. Então nós precisamos entender isso aí e saber diferenciar as coisas. Não pode ser assim. O Pepa, a gente está começando a chegar no limite com ele para poder trazer umas colocações aqui um pouco mais duras. Gilberto acabou o limite. Não tem mais limite para o Gilberto. Ele queimou toda a gordura dele, assim como o Cruzeiro também queimou a sua. Na tabela de classificação. Agora tem que ganhar de qualquer jeito aí para poder não colar lá embaixo. Se entrar na zona de rebaixamento, sem se sai não. Não era a nossa preocupação até o jogo contra o Corinthians. Você vai se lembrar muito bem. Nós falávamos aqui, ó. O Cruzeiro tem que ganhar do Corinthians a qualquer custo. Está gravado aí. Tem que ganhar do Corinthians porque o empate é desastre. E foi justamente o que aconteceu.